Olá Vanessa! E gostas deste tipo de maquilhagem que estávamos ali a ver? Não é o máximo? Aliás, nota-se, não é? Sim! Eu também tenho. É bom, não é? Ainda não aprendi a fazer de forma perfeita, para até precisar de ir ao workshop. É preciso, olha, se quiser, lá tens inscrições também, a Sandra é fabulosa. De facto, aquilo que também tens sempre aprendido, apreendido e sobretudo também tens partilhado connosco, é mesmo estes elementos ecológicos, aquilo que na atualidade nos surpreende cada vez mais. E é verdade que temos em Portugal empresas fabulosas que aproveitam aquilo que a natureza nos dá para produzirem, enfim, artifícios e símbolos e até mesmo produtos de uma forma artesanal de aproveitar o ambiente. Sim. De facto, as empresas portuguesas, os exemplos que trago hoje, falam-nos exatamente disso, de aproveitar o que a natureza nos dá, mas de forma inteligente, criativa e disruptiva. O que acontece é que o ser humano, na sua história, traz uma larga história de fazer mal, não é? De usar a natureza de forma... Individa. Individa. Claro. E estes exemplos vêm contrariar isso. Vamos mudar isso então. Exatamente. E começamos pelo norte do país. Passos de Ferreira, conhecidíssima cidade pelos seus móveis, mas agora, de facto, apresenta-nos uma coleção de óculos feitos à mão. É verdade. Ou seja, Passos de Ferreira é conhecido por nos trazer móveis, mas desta vez, Passos de Ferreira apresenta-nos uma coleção fabulosa de óculos feitos à mão, pela mestria de quem realmente trabalha à madeira há muitos anos. Percebe-nos sobre. Exatamente. Portanto, a empresa chama-se Móveis Barbosa e Neto, e é conhecida exatamente por fazer mobiliário, mas desta vez decidiu aproveitar, de uma forma muito eco-friendly, os pedaços de madeira que tinham valor comercial muito alto e que ficavam ali sem destino. E temos óculos de madeira? Temos. Temos óculos de fotografias ou imagens para vermos. E são realmente fabulosos. Inclusive esta empresa permite fazermos o nosso modelo à nossa medida, desenharmos nós próprios o nosso modelo. E, portanto, todo o tratamento da madeira é feito de forma super-ecológica, feito de forma artesanal. Portanto, não há aqui gasto de energia extra. É tudo manufaturado. Até um reaproveitamento do material que eles já tinham lá. Exatamente. Portanto, lá está uma forma inteligente de reaproveitar o estoque que já tinham existentes para outros trabalhos, outros fins, e agora então fazem esta coleção de óculos. É verdade. Eu sou muito fã desta empresa e de todas aquelas que realmente fazem o esforço nesta altura de oferecerem produtos e serviços extra aquilo que nos habituaram. E esta empresa foi fundada em 1980, tem cerca de 20 e tal trabalhadores. É uma empresa que tem 3 mil e tal metros quadrados de espaço a funcionar em pleno. E que realmente, numa altura destas, decide inovar e decide adaptar-se à mudança, apresentando uma coisa completamente fora do seu... Inspirador. Exatamente. Vanessa, é inspirador. Que bom. Já sabem, podem mesmo procurar natural look. Estes óculos têm mesmo que o ter para este verão que está a chegar. Vamos tanto também ajudar da maneira que nós pudermos. Estes óculos estão já à venda em 8 lojas portuguesas e neste momento eles estão a preparar a internacionalização. Portanto, vai ser assim um sucesso. Portugal. A abrir caminho. É verdade. A mostrar de facto como é que podemos também ser inspiradores para o resto do mundo. Tal como os cogumelos que se seguem. É verdade. Gomelo. O que é isto? São umas caixinhas de cartão. Super giras. Super fáceis. Portanto, basta abrir assim com uma cruzinha. E a ideia é manter esta caixinha úmida. Portanto, mantê-la perto. Elas até podem estar na bancada da cozinha. Perfeitamente. Caixas deliciosas, não é? Não são cogumelos. Exatamente. A ideia é ir borrifando, mantendo a caixinha úmida. E diz-nos a marca que ela dá 3 ciclos de cogumelos. Portanto, 20 dias depois... Reproduz. 3 vezes. Começa a dar cogumelos e o dá pelo menos 3 vezes. Essa é a garantia que a marca nos dá. Sim. Mas, inclusivamente, no Facebook, alguns dos clientes deles disseram que a caixinha conseguiu fazer um quarto ciclo de cogumelos. Portanto, é mesmo bónus. A garantia também de que não são venenosos, nem elucinogénios. Nada. Não procurem esses efeitos. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito bem. E este realmente é um produto que vai ao encontro daquilo que temos falado aqui das hortas em casa, das hortas de varanda. Com certeza. Depois de usar e dos 3 ou 4 ciclos de cogumelos, tudo isto é biodegradável. Portanto, até o composto, o substrato que está dentro da caixinha é borra de café. Portanto, não há aqui químicos nenhum. E esta ideia é fabulosa. Nasceu o ano passado, em 2012. A ideia de três amigos que vêm de áreas profissionais completamente distintas. Um é farmacêutico, outro é biólogo e outro é designer. Mas olha, faz todo sentido. Todo sentido. Porque criaram... O mel é mesmo, de facto, essa partilha de ideias, realmente. E eles em comum tinham o facto de adorarem a vida na natureza. Portanto, foram escuteiros, têm esse... Lema. Lema. E o natural amor pela preservação da natureza. Sim. Aplicaram essa política à sua empresa, para te teres uma ideia. Eles estão neste momento instalados numa antiga taberna e aproveitaram tudo o que havia lá dentro para criar a linha de montagem que se conhece hoje. Portanto, aproveitaram, realmente fizeram o upcycling que nós tantos falámos aqui. E tudo o que havia lá dentro foi aproveitado para fazer hoje a linha de montagem que se conhece. Exemplos maravilhosos, não é? E ainda por cima, saborosos e que se reproduzem até quatro vezes, como estavas a dizer. Exatamente. Gumelos.com. Podem também ver todas as informações disto que nos trouxeste. Por outro lado, temos também aqui algo que me parece completamente diferente do habitual. Papel que pode ser plantado. Papel fluorescente. Como é que isto é possível? Eu não sei se éramos nós que estávamos sequiosos que esta primavera aparecesse. Sim, eu acho que sim. E realmente trouxemos este exemplo que é o mais primaveril possível. É papel que é plantável, é feito de forma artesanal, é feito, ou seja, manufaturado completamente. E, quer dizer, tem várias utilizações. Eles estão preparados para, por exemplo, fazer o economato total de uma empresa. Estamos a falar de envelopes, cartel de carta timbrado, cartões de visita, portanto. E a única coisa que realmente temos que fazer depois de usar este papel é embrulhar e enterrar no vaso, ou cortar em mil bocadinhos e tirar ao jardim porque aí crescem coisas. Crescem coisas. Temos sementes também envolvidas aqui no processo. Sim. Ou seja, o papel é todo feito com sementinhas que são introduzidas, portanto, durante o processo de manufaturação, que são introduzidas. O que é que acontece? No momento em que fazemos isto, em que plantamos... Volta, naturalmente, também a reproduzir. Damos uma segunda vida ao papel. No fundo, é isso. E temos todo o género de coisas. Temos papel de caminila para os amantes do chá. Temos papel de agrião, papel de manjericão para os mais gourmet. Temos também, para os mais românticos, um plano enorme de flores que são possíveis plantar com este papel. Olha, uma delícia. E, realmente, a ideia máxima de utilizar este papel é receber uma carta de amor escrita num papel deste, rasgar e receber as flores. Não, diga-me uma coisa. Este papel já é uma chamada de amor e já é, de facto, uma grande manifestação de amor pelo meio ambiente. E é isso mesmo que também tudo tu propões nestas rubricas. É um prazer sempre receber-te. Muito obrigada, minha filha. Obrigada a eu. Grande beijinho. Com muito papel. A mistura. Estas são algumas das possibilidades que existem no nosso país. Exemplos ecológicos eficazes e, sobretudo, inspiradores. Marque a sua presença nesta grande atitude. E continue conosco até ao final de toda esta hora. Também por aqui teremos, então, novas propostas em momentos fantásticos. Não perca nada de prepararmos para si. E tome nota também da dica de beleza que Adelaide Souza nos revela agora. Encontramos-nos daqui a pouco. Até já. Tchau. Tchau.